Pra que falar? Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero nos lembrar De quando a gente encontrava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e beijar eu sou o sol Eu sou o céu ou o mar Eu sou o céu ou o fim E o meu amor É imensão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e beijar eu sou o sol Abra a janela e beijar eu sou o sol Eu sou o céu ou o mar Eu sou o céu ou o fim E o meu amor É imensão Quando o açúcar passar Quando o tempo abrir Abra a janela e beijar eu sou o sol Eu sou o céu ou o mar Eu sou o céu ou o mar Eu sou o céu ou o fim E o meu amor É imensão É imensão É imensão É imensão